olá meus queridos tudo bem com vocês aqui tá tudo bem graças a deus mais um dia feliz né um dia de chuva graças a deus hoje amanheceu com uma chuvinha bem tranquila agradecemos a nosso deus porque em meio a tanto calor que fez né esses dias nós esperávamos uma chuva violenta uma chuva é preocupante né mas graças a deus deus é muito bom ele é muito bom para nós então a chuvinha começou essa madrugada né com trovões mas agora está uma chuvinha bem tranquila olha só como estão felizes aqui debaixo da chuva todas molhadinhas e isso é muito bom gente nós ficamos muito feliz com isso né porque estava triste como eu tenho falado para vocês aí mas deus nunca falha né ele sabe os momentos certo a hora certa de enviar chuva sobre a terra e então estamos aqui com elas né todas felizes aqui olha só gente como é linda né olha cheia de puína muito bonita aqui essa ficou bem estressadinha ó porque foi muito sol e elas ficaram assim todas todas amareladas coradinhas essa daqui ela não fica ela fica um verde bem mais chegado né um verde sim bem claro com umas bordas amarelas e tá muito lindo a gente olha eu não canso de admirar tanta beleza né tantas coisas que deus deixa aqui para nós tantas maravilhas né eu esses dias eu tava olhando o canal aqui das amigas e aí vi lá no canal da da bel no canal pedacinho do céu bel pedacinho do céu ela estava mostrando as variegadas dela gente eu admiro muito quanta beleza né que deus tem proporcionado para nós eu imagino né fico imaginando ele pintando né cada folha cada cada planta né com dando aquele toque especial em cada uma olha gente aqui é a minha flor do rosa do deserto eu ia falar flor do deserto mas da mesma coisa né é a minha rosa do deserto essa aqui ela está bem grande e a graças a deus ela está aqui debaixo do sombrite né andou queimando um pouquinho por aqui ó vocês vêem que mesmo com sombrite não tem jeito né elas queimam um pouquinho e ela está muito bonita aqui ó a folhagem maravilhosa graças a deus por aqui não dá para mostrar muitas coisas porque eu estou aqui debaixo de chuva vou fazer aqui um pouquinho rápido olha como tá bonita também olha e essa aqui é a francesco balde que está aqui nessa garrafa morreram alguns ó tava muito linda gente esses dias mais infelizmente ó o sol aqui estragou bastante fez muito deu muito prejuízo para gente na questão das outras plantas né elas estavam bem cheias ó agora ficaram assim eu vou ter que repor novamente aqui né as as mudinhas olha aí ó que coisa mais linda bem amarelona bem linda eu não estou falando o nome essa aqui continua todas elas dessa aqui continua assim ó fechadinha vamos ver se agora com chuva né ela fica novamente abertinha aí a gente vai ver se era por causa da chuva né olha aqui tá sujo gente porque tá caindo água né não limpei vou limpar só quando parar a chuva olha aí que linda ó tá bem gigante tá maravilhosa e por aqui também ó e olha que linda gente mas essa aqui eu percebi graças a deus choveu né agora mas eu vi que ela estava amarelando não não sei se era por causa do sol eu estava com medo já dela estava morrendo gente ela tava assim um pouquinho as as folhas dela aqui ó estava assim bem bem fininhas e aí eu estava com bastante medo mas vamos esperar aí que a chuva vai dar renovada nelas né e vai ficar muito bonita olha aqui a minha colher de cobre isso aqui é só uma mudinha essa aqui gente ó eu podei olha olha que linda que tá aqui ó mudinhas por aqui ó que linda graças a deus essa mesma aqui ó e ela veio assim com vários brotinhos e estou tão feliz né essa aqui ó essa aqui ela dá os brotos mais assim ó tipo uma corda aqui ó não sei se é porque pega pouco sol porque essas que estão aqui elas estão além de elas estarem embaixo do sombrite pega um pouquinho de sombra também então olha que coloração mais linda gente que está aqui ó tá perfeita aqui essa essa cor linda muito linda olha só essa aqui ó quase que morreu já estava bem murchinha vou ter que tirar aqui todas elas as que estão bem e vou fazer o replante novamente né porque não sei o que aconteceu ela está assim não sei se foi por causa do sol que essa aqui já pega bastante sol então aqui ó e esse aqui ó já tirei aqui algumas mudinhas coloquei para cá porque tava tudo assim ó esse aqui também foi a mudinha que já tirei daqui tirei todas ao que estavam morrendo gente então é isso aí vou só entrar um pouquinho com vocês aqui para mostrar ó como a chuva é benção de deus como a gente percebe que vai ficar tudo bem olha aí muitas folhas secas por ali ainda tem que tá limpando tem que tá tirando todas elas dali mas é isso aí quando começar aqui mesmo a chover de verdade essa aqui mesmo eu vou ter que tirar todas elas não tirei antes gente para não estragar também né eu só não queimar as que vem de dentro então deixei elas aqui mesmo por uma proteção né das novinhas que vem por ali mas quando a chuva vier mesmo para ficar aí eu vou estar tirando todas elas aqui ó e deixar que venha as brotações novas e aí vai ficar muito lindo então gente o vídeo é somente para agradecer a Deus e mostrar para vocês aqui que nós estamos debaixo de chuva que eu sei que muitas meninas aí muitas pessoas preocupam aqui com o nosso nordeste né é um lugar um estado que chove um pouco só no tempo certo mesmo mas queremos acreditar que agora a chuva vai vir e vai ficar né olha aí agradecer a Deus porque ele não nos abandona jamais né ele sempre está disposto a derramar chuvas e chuvas de bênção sobre cada um de nós deixa aí um joinha pra mim tá bom quem tá chegando novo compartilha esse vídeo se inscreva também tá eu agradeço muito a visita aqui de vocês espero que vocês fiquem é se vocês chegaram numa época ruim mas se quiserem né tem vídeos melhores aí para trás só vocês dá uma olhadinha tá e continue aqui comigo que logo em breve nós iremos mostrar mais coisas bonitas para vocês tá certo um grande beijo no coração que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau tchau